Se o meu passado foi lama, hoje queime de fama, Deus vai me alamar também. Comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar e hoje. Se o meu despeito, haja-se o direito de querer me humilhar. Quem foi o Senhor, quem é o Senhor, não está lá, se dá pra mim, não é lá, vai. Se o meu despeito, quem é o Senhor, quem é o Senhor, quem é o Senhor, quem é o Senhor. Quem achou, não é nada Essa louva foi errada Tu foste envergada de mim Se eu perdi, se eu errei Quem importa essa louva Estou morta pra mim Morreste também Quem achou, não é nada Se na vida for errada Tu foste errado também Se eu perdi, se eu errei Quem achou, não é nada Estou morta pra mim Morreste também Morreste também